Oi. Ai, desculpa. Eu passei aquele caso por um colega, mas aí eu tive que ir na enfermaria assinar a alta de um paciente meu pra disponibilizar o leito. Tá tudo bem? Isso é você que vai me dizer. Sabia que andam falando mal de nós pelos cantos? As pessoas são muito maldosas. É. É verdade, são sim. Mas enquanto eu... Enquanto eu vinha pro hospital, eu fiquei pensando muito sobre a gente. Sobre a nossa amizade. E eu cheguei à conclusão que a gente deu bandeira, Eleonora. Quer dizer... A gente deu margem pras pessoas falarem. Aquela brincadeira de selinho... Eu sei que não tem nada a ver, mas as pessoas maldam. Claro. Da minha parte não tem nada a ver. Da sua parte também não, né? Da minha parte também... Sim. Então você tá dizendo que... Eu vou vir com você, Jennifer. Não tem nada a ver. Mas então você... Mas é a primeira vez que eu... Você quer saber se eu prefiro meninas em vez de meninos? A resposta é... Definitivamente sim. Mas você... Você... Você já... Eu já... Já... Já namorei uma garota. A Kátia. Uma colega de faculdade. Terminou porque ela se mudou pra Vitória. E desde então eu tenho procurado uma pessoa... Alguém... Pra viver uma relação... Séria. Limpa. Bacana. Você tá achando que... Que esse alguém sou eu? Eu adoraria que fosse... Mas esse alguém sou eu. E tirar a mão de mim. Espera, Jennifer, espera! Você não pode ir embora assim? Deixar as coisas nesse pé? Por que que eu não posso? Por que a gente é amiga? Ah, é mesmo? Não é isso que tão dizendo por aí não, tá? Pra você é mais importante que as pessoas pensam do que aquilo que você sente. Eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Eu nunca fiz nada pra alimentar esse seu... Essa sua... Paixão. Paixão, Jennifer. A palavra é essa, paixão. Você me enganou, Eleonora. Você ficou posando de amiga, mas tava tentando me enrolar pra ver se eu caia na sua... Escuta aqui, garota! O que eu sinto por você é a coisa mais bonita que eu já senti em toda a minha vida. E o que eu mais quero nesse mundo é te fazer feliz. Eu não te enganei, eu não te enrolei coisa nenhuma, pelo contrário. Eu fui tão clara. Eu fui tão limpa. Que até as pedras da rua já comentam aquilo que só você não é capaz de enxergar. Que a gente vai ser feliz juntas. Não! Não! Não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não vou me tornar uma... Légbica. Faz-me um favor. Nunca mais olha na minha cara. Veja. E N Tinências Você que dê? A CIDADE NO BRASIL